Ela é assim, toda rosa E aí gente, como é que vocês estão? O vídeo de hoje é o tão esperado vídeo que eu demorei um pouquinho pra trazer, então assim, me perdoem Aconteceram algumas coisas e eu não consegui gravar o vídeo a tempo Então esse vídeo provavelmente vai sair mais tarde do que o normal Mas enfim, finalmente cá estamos nós para mostrar meu material escolar de 2024 Que é o último material que eu vou mostrar nesse canal porque eu tô no terceiro ano do ensino médio Vai ter coisas que eu não vou mostrar aqui, que é tipo, meio que besteira Que eu tenho no ano passado, mas é essencial, sabe? E nesse vídeo também eu vou organizar o meu material escolar Então além de mostrar, eu vou organizar tudo Porque eu gosto de fazer tudo num vídeo só, pra não ficar muito enjoativo Então eu junto tudo em um vídeo e trago aqui pra vocês Mas antes de começar o vídeo, se você tá chegando agora, prazer, meu nome é Laysa Já se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Que ainda vai ter mais vídeos de volta às aulas E também não esquece de me seguir no meu Instagram Que lá eu posto tudo primeiro do que aqui E vou começar pela mochila A minha mochila pra esse ano vai ser essa aqui Que é a mochila da Gocase Eu recebi ela há pouco tempo e também uma bolsa Só que a outra bolsa que eu recebi é mais pra faculdade, sabe? Então essa aqui eu vou usar pra escola Ela é assim, toda rosa A mochila ela é assim Eu achei ela grande Pra mim, achei essencial Vai caber tudo aqui e mais Por dentro ela é assim Tem esse fogo E por dentro tem duas repartições Que é essa aqui E essa Acho que a maioria das mochilas, né? Aqui na parte da frente tem essa divisão E o mais legal dessa mochila é que ela é personalizada Então aqui Tem vários modelos lá no site Eu escolhi esse aqui Que tem borboleta E tem o meu nome escrito aqui Então assim, gente Muito lindinha Aqui atrás ela é assim Normal Tem essa etiqueta Precisava de um bolsinho que coubesse minha garrafa Só que a minha garrafa desse ano, gente Vou contar aqui pra vocês Não é de 500ml É de quase um litro A que eu tava levando ano passado Era uma pequenininha Acho que ela tinha 200ml Não sei E assim Ela acabava muito rápido Parecia mais um copo de água E aí Esse ano Eu também peguei uma garrafinha lá da Ocase Que é essa garrafa aqui Essa garrafa tá bem conhecida Assim No público de lifestyle Quem faz academia Provavelmente Já viu as influenciadoras usando Eu já vi também Pessoas no meu Instagram Que tão comprando Porque assim É uma garrafa maravilhosa Perfeita Também vem com o meu nome Eu coloquei o arroba do meu Instagram E aqui do canal também Tem umas que tem com desenho Aqui em cima Sabe Só que como o meu arroba É bem grande Eu não quis Uma com desenho Senão ia ficar muita coisa Mas se eu tivesse colocado Tipo só Liza Eu ia ter pego outro modelo Ela é assim Eu achei ela muito clean Achei ela muito bonita Tá vendo como ela é Ela é maiorzinha Apesar dela ter quase um litro Eu não acho que ela pareça ter isso Sabe A minha de 500ml Era quase esse mesmo tamanho E eu não gosto muito de garrafa Que é grandona Sabe Aquelas Que tão usando agora Principalmente pra pescoa E essa aqui Eu acho que eu também vou usar Pra ir pra academia Que gente É muito lindinha E aqui Você rosqueia Pra você abrir Você fecha Tipo garrafa Pede sabe Você abre aqui Tem Isso aqui que é pra segurar E acho que até dá pra colocar Alguma coisinha Sabe Algum acessório Ela é uma garrafa térmica Falam que a água fica gelada Por 10 Ou 24 horas E assim gente Muito linda Vai combinar super Com a minha bolsa Porque é branco Tem esse detalhe aqui Você pode escolher qual é o nome Que você vai colocar na sua garrafinha O modelo Tudo Tem até de outras cores também gente Tem uma rosa Que no dia Tava esgotado Mas tem uma rosa Que é idêntica A cor dessa bolsa Imagina você pegar Os dois Sabe Igualzinho Fica muito lindo E eu tenho o cupom NagoCase Então se você quer adquirir Essa mochila Ou essa garrafa Ou vários itens Que tem lá na loja Lá no site Vocês podem conferir Eu vou deixar o link Aqui na descrição E eu tenho o cupom de desconto Que ajuda demais O meu cupom de desconto É Liza Bem simples Fácil de memorizar Vou deixar o QR Code Aqui na tela Se vocês quiserem usar também Pra já ir direto O meu cupom Ele é simplesmente Magnífico Eu mesmo já vou usar O meu cupom Quando eu for fazer Comprinhas na GoCase Além de dar desconto Nos produtos Ele dá frete grátis Então assim Gente Maravilhoso Eu amo quando é frete grátis Às vezes eu nem tô afim De comprar uma coisa E eu vejo que tem frete grátis E eu vou lá e compro Então é isso A primeira coisa que eu já mostrei Foi a mochila E a minha garrafinha Que assim É essencial né Pra guardar material E eu não posso Deixar de beber água Na escola Porque ainda mais no verão As aulas começam no verão No comecinho Muito calor né gente É impossível Agora vamos começar lá Pro material Que é pro estojo Eu falei no vídeo Que eu peguei um estojo Lá na Le Biscuit E aí eu falei Eu acho que eu vou achar Um estojo melhor Na outra loja Não achei E aí eu pedi um estojo Que era mais bonito E eu não me lembrei na hora Sabe De quando eu tava lá Olhando o estojo Na outra loja De falar Ah na Le Biscuit Tem outro melhor Porque na Le Biscuit Eu bati o olho Mostrei assim no vídeo Só que eu não Sabe Guardei na memória o estojo E aí eu fui lá Escolhi outro E peguei esse aqui Ele combina eu acho Com a bolsa Ele é um rosa Um pouco mais fechado O outro eu achei Mais bonito Da Le Biscuit Era um rosa Mais clarinho Sabe Inclusive eu vou até abrir Olhando assim gente Brilha mais Sabe O detalhe dele Aqui é dourado Aqui também E eu só peguei Uma divisória só Pra mim é assim Quanto mais básico melhor Agora eu achei ele Um pouco pequeno Sabe Mas É um essencial Pra guardar caneta Eu não uso mais lápis De cor na escola Por dentro é assim Bem simples O importante é que dê Pra guardar minha caneta Marca texto Corretiva E só Agora vamos lá Pra o caderno Eu tava tão em dúvida Que eu postei lá No meu dele do Instagram Qual caderno Eu deveria pegar Tinha o verde O rosa E o roxo E aí eu não sabia Se eu pegava o verde Com rosa O verde com roxo O rosa com roxo E aí no final Eu resolvi pegar Essas cores aqui E ele é de 10 matérias Ano passado Eu peguei 2 de 12 matérias E deu pro ano todo Esse aqui eu sei que não vai dar Eu já comprei Sabendo que não ia dar Só que eu não gosto De caderno Muito grosso Porque pesa muito As folhas Sei lá Eu acho que fica estranho Quando passa alguns meses Eu acho que o caderno Começa a ficar estranho Começa a ficar meio deformado Sabe Meio mole Então assim Um caderno fininho Eu acho melhor Eu sei que eu vou comprar Mais ou menos No terceiro bimestre Eu sei que eu vou ter que Comprar mais caderno Mas pra mim tudo bem E aí eu peguei Esse rosa aqui também Que ele tem alguns detalhes E aí eu peguei esses dois Eu achei que eles combinaram Bastante entre si E é isso Peguei esses aqui Agora vamos mostrar Os materiais Coisas que eu não vou mostrar aqui Mas que eu tenho E são coisas básicas Eu acho que ninguém se interessa Muito em ver Pasta A minha transparente normal Régua E a tesoura tá aqui Ok? Ok Ah e também Folha Xamex Papel sulfite Não vou precisar comprar Porque eu acho que tem Umas três aqui em casa Sabe Tem de diferentes cores Tem branco Rosa Azul Ano passado Eu peguei Esse mesmo kit Igualzinho Na mesma loja Tudo É O lápis Eu acho que eu ainda tenho E tá um cotoquinho O segundo lápis que eu usei Que eu usei os dois É A borracha A minha tem Mas também ela tá desse tamanho aqui Minha lapiseira Eu perdi Essa caixinha Sabe Eu só tenho essa parte de cima E aí eu peguei E comprei o mesmo kit Porque eu sei que vai durar o ano todo Peguei também Corretivo Peguei esse corretivo aqui E ele é em fita Nunca usei corretivo em fita Mas no meu vídeo de material escolar do ano passado Pessoas falaram Que era muito bom Então eu peguei E aí eu resolvi pegar esse corretivo aqui Porque ele é um lápis corretor E eu achei ele muito fofinho Gente Olha Rosinha Pequeno Olha o tamanho disso E é muito bom Porque o meu do ano passado Às vezes eu erro Coisas básicas Vamos supor Uma vírgula Um acento E aí ele é muito fininho Muito pequenininho E aí como em fita Ele cobre tudo Esse aqui é só Quando for errinhos básicos E aí vamos lá Para as próximas coisas Eu peguei esse kit de caneta aqui Da Bic E ela é uma ponta Bem grossinha assim Sabe É 1.6 E aí é para fazer Atividades em geral Copiar do quadro E ano passado Eu peguei desse modelo aqui Essa caneta rosa Eu também comprei esse ano Da Faber Castel Eu comprei só uma Porque ano passado Gente Eu comprei um kit Que vinha literalmente Essas coisas E eu não sei o que aconteceu A caneta estava cheia E eu riscava E parou de sair Sabe Eu usei ela bem pouquinho E depois de uns meses Todas pararam de sair a tinta E aí eu fiquei Meu Deus Eu comprei caneta Suficiente para o ano todo E as canetas estão cheias E não está riscando E aí eu fiquei decepcionada Eu peguei a da Bic Porque assim Pelo menos Bic comigo Nunca decepciona Aí mais um kit Peguei Esse aqui que são De canetas coloridas Eu peguei esse kit Eu acho que foi No ano passado Foi E já é um pouco mais fina É 1.2 Esse aqui Eu comprei Porque eu uso bastante Caneta colorida Gente Eu amo caneta colorida E aí eu peguei também Um kit Lindo Ignorem se tiver cachorro latindo No fundo Porque assim Gente É impossível Eu só fui esperar Esses cachorros Pararem de lá E te gravar o vídeo Esse vídeo Já saiu atrasado Ele ia sair Sei lá Nas férias De 2025 Eu peguei esse kit aqui É da Bic também Eu achei que era Caneta azul e preta Não sei se é Fiquei muito em dúvida Eu fiquei assim Raciocinando lá na loja Isso aqui É só a embalagem Ou essas canetas São dourada e prata O que eu peguei na intenção De ser azul e preto Então se vir em dourada e prata Vai ser um plus Assim Vai ser ótimo Mas se vir em azul e preto Ok Vamos lá Para a próxima coisa Isso aqui é um brush Essa aqui É uma caneta Que parece mais um marca-texto A grossura disso aqui Só que a ponta É muito fininha Muito fininha E aí eu peguei Porque Ah minhas canetas pretas Era ponta bem grossa Essa aqui é 0.4 Bem fina E eu gosto dessas canetas aqui Não para escrever muito Porque eu sinto que Ela não rende Sabe Então para fazer resumos Título Eu gosto de usar essas mais fininhas Porque também é muito preta Aí eu também peguei Essa caneta roxa As canetas coloridas Que eu mais uso São roxo E rosa Então eu peguei Esse rosa aqui Que é um tom diferente É um rosa mais clarinho E aí eu peguei Essa roxa aqui Que é o mesmo tom Só que Essa caneta é muito boa A caneta da CIS Eu amo a caneta preta Sabe dela É muito fininha Muito pretinha É muito, muito bom E eu peguei Outra caneta Só que essa aqui É 0.7 Ainda é um pouquinho Mais grossa Do que a da FAB Também Eu vou usar Para fazer menos coisas Sabe Ela é assim Bem fininha também E é bem pretinha Toda vez Eu faço meus títulos Com marca texto Só que às vezes Eu acho que fica muito colorido Às vezes eu só quero Uma coisa preta Branca E eu peguei uma brush Porque aí dá para fazer Títulos Não coloridos Fazer o título lá Português Pronto E aí não preciso Fazer mais nada Vamos para Marca texto Cinco cores Eu acho que isso aqui Foi o que eu mais gastei Gente Porque ano passado Eu peguei de uma marca aleatória Eu nem lembro qual foi a marca Que eu peguei marca texto Só que dessa vez Mas enfim Eu sei que vai durar bastante E os marca textos da FAB São muito bons Peguei esse amarelo pastel Esse verde claro Esse roxo claro Tudo tom pastel Peguei Esse laranja E esse aqui Que é um rosa Que parece um roxo Mas quando escreve rosa Peguei esse aqui Que eu achei isso aqui Muito útil Isso aqui é um marca texto Que apaga O meu irmão falou Isso é muito inútil E aí eu falei Para mim não é inútil Eu também achei isso lá na loja Só que eu lembrei Que já teve muitas vezes Que eu rasguei a folha Porque eu fui fazer título Com marca texto E aí ou ficou errado Ou deu errado Ou então Quando eu vou marcar alguma frase Eu não sei o que é que dá na minha mão Simplesmente Estou fazendo assim E aí faz tipo E borra tudo E aí eu deixo assim né Eu não vou tirar uma folha Por causa disso Mas isso aqui É muito útil Ó Estou lá fazendo a linha Fiz uma linha torta E aí ó Meu Deus Aí é só apagar Pronto gente Problema resolvido É da CIS também Gente as coisas da CIS Quando eu for comprar Meu material da faculdade Eu vou comprar tudo da CIS Porque é muito mais barato E é muito bom E aí eu peguei mais um Que esse aqui é diferente Desse rosa É um rosa mais escuro E é em gel Também achei bem legal E aí eu peguei Essa cola em bastão Eu achei Uma cola muito grande Olha E foi muito barato Eu perguntei lá No vídeo de comprando material Perguntando se era boa Falando Que eu não sabia se era boa Porque eu nunca comprei E eu recebi Acho que foi uns 2, 3 comentários Dizendo que essa cola era muito boa Não fui nem boa Foi muito boa Então eu vou confiar em vocês E aí eu vou testar ela também Peguei isso aqui né A última coisa Que foi um bloco adesivo Vem 20 folhas 6 cores E eu achei ele muito fofinho Muito esteric Porque vem esse rosinha E nele já vem Esses pontinhos aqui Sabe Que eu vou escrevendo Que eu tenho que fazer Tem esse aqui Que é quadriculado Muito fofinho também Tem esse aqui Que é liso Só tem os pontinhos Tem esse também Que é menorzinho É tipo esse Só que menor E eu achei muito fofo Teve outras coisas Que eu não precisei comprar Por causa do ano passado Mas esse aqui Foi o material Que eu comprei Lá na loja com vocês Outra coisa Mas não menos importante Que eu vou mostrar pra vocês É o meu tablet O meu tablet Ele é o iPad De nona geração Uso ele aqui Nesse suporte E eu sempre deixo Na penteadeira É obviamente Eu não vou levar o iPad Pra escola Desnecessário E eu uso ele Pra editar vídeos Só que esse ano Tem Enem Sim Eu temido Enem Vou fazer Vou estudar bastante Espero que eu tire Uma nota boa Como eu falei O iPad é de nona geração É a linha mais básica Eu acho da Apple E eu vou usar ele Pra quê? Como vocês viram Eu comprei dois cadernos E esses dois cadernos Vai ser pra estudar Coisas da minha escola Do terceiro ano Só que o Enem Você precisa saber Coisas de primeiro Segundo Terceiro E aí Tem como você baixar Caderno digital O aplicativo Que eu já tenho baixado nele Que é como se fosse Um caderno digital Você pode fazer resumos Você pode fazer resumos E eu vou usar Um caderno digital Pra estudar pro Enem Tem uma coisa muito importante Além do caderno digital Que eu vou fazer nele Pra assistir vídeo-aulas Já sei que eu vou assistir Muita vídeo-aula Mas muita vídeo-aula Então ele é essencial Deixando ele assim Na caixadeira Sabe? Pra estudar É um tamanho ótimo Eu fazia já isso Ano passado Pra estudar pras provas Eu estudava por vídeo-aula Sempre deixava vídeo-aula ali E ia estudando É muito bom Agora vamos lá Para o unboxing Nas minhas coisas Porque tem coisas Pra abrir Tem mochila Pra organizar E enfim Vamos lá Tchau Tchau E assim ficou pronto. Vamos lá, vamos lá. Gente, entrou por conta do elástico, só que eu escolhi um modelo de 900ml e se fosse um modelo de 400ml e pouco que tem lá, pegadade boa, mas tá parecendo muito grande, então ela vai ficar num bolso grande mesmo. Vou deixar ela aqui na frente e pronto. Eu ainda preciso fazer a minha necessaire, que eu vou fazer no primeiro dia de aula, então eu vou mostrar pra vocês. E ficou assim na mochila, como eu falei pra vocês, é muito linda, olha isso. A qualidade é muito boa, tá combinando até com a minha unha, linda, linda, linda. Tchau. 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 Tchau.